Toda pessoa merece felicidade Deixe a cidade derreter Que todo o povo tem saudade E a vontade fica dentro de você Mas deixa o fogo na metade Deixe a cidade derreter Que todo o povo tem saudade E a vontade fica dentro de você Mas fica dentro de você Mas fica dentro de você Mas fica dentro de você Toda pessoa merece felicidade De uma vontade pra nada viver e viver O mundo é bom quando se for entender Que todo o mundo é quando se pode querer O mundo é bom quando se for entender Que todo o mundo é quando se pode querer Essa é a mão Mas deixa o fogo na metade Deixe a cidade derreter Que todo o povo tem saudade E a vontade fica dentro de você Mas 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 fica dentro de você